A administração do canal de Suez informou nesta sexta-feira que 87% do trabalho de desbloqueio da via marítima já foi concluído. Segundo as informações divulgadas, foram retirados 17 metros cúbicos de areia com o intuito de desencalhar o cargueiro Ever Given que há dias está varado depois de perder o controle durante uma tempestade. Com 400 metros de comprimento, o navio está travando a viagem de mais de 200 embarcações. O canal de Suez é uma das principais passagens marítimas do mundo e liga o mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, permitindo a travessia da Europa à Ásia sem contornar o continente africano. Pela via, passam mais de 10% do volume do comércio marítimo mundial.